Olá a todos, espero que tudo bem convosco. Hoje temos com mais um vídeo aqui da nossa série dos 5 dias aqui no canal. Eu estou super contente, a série tem-me dedicado imenso e tu achar isto mesmo muito fixe, já estava a precisar deste ritmo aqui no YouTube por isso já. Hoje eu trago-vos uns favoritos do momento, eu já há imenso tempo não fazia um vídeo destes aqui no meu canal e eu adoro ver este tipo de vídeos porque nós podemos sempre ver os produtos que as pessoas mais gostam e eu ultimamente tenho de experienciar assim novas coisinhas além de que vocês já viram que eu comprei imensa coisa e vou ter ainda mais coisas para testar, mas neste momento as coisas que eu mais tenho usado nos últimos tempos têm sido estas e eu acho que vocês vão gostar deste vídeo, portanto já. Se vocês querem saber então aquilo que eu tenho mais usado e que tenho gostado nos últimos tempos continuem a assistir. Vou começar por produtos de beleza, tratamento de pele, eu tenho dedicado imenso a cuidar mais da minha pele e tenho notado uma enorme diferença é raríssimo ter algum tipo de burbulho ou assim e muito se deve a esta nova linha aqui da Simple. Se vocês não conhecem, é uma marca nova que vem para cá, para Portugal apesar dela já ser muito conhecida nos Estados Unidos e assim, eu já tinha ouvido falar mas nunca tinha testado até agora e tenho a adorar desta marca porque eles têm produtos super naturais, não são nada agressivos para a pele, não têm sequer perfume que é uma coisa que eu gosto imenso e realmente tenho notado imensos resultados na minha pele, por isso é que eu quero partilhais convosco então eu tenho primeiramente aqui este Kind to Skin Monsterizing Facial Wash facial wash, desculpa o meu inglês, mas é basicamente tipo um gel de limpeza e eu gosto imenso dele, eu refiro muito bem a minha maquilhagem do rosto e mesmo para usar no banho quando eu quero só lavar a pele da cara com um produto específico, eu utilizo aquele e gosto imenso depois também tenho aqui a água micelária, esta tem sido tipo o meu produto favorito deles porque realmente ela resultou muito bem, aliás a minha youtuber favorita que é a Alexander Garza eu deixo aqui embaixo o link para o canal dela, já tinha falado muito bem deste produto e realmente quando eu tive a oportunidade de testar, corri logo para ele e tenho gostado imenso ele dá para tirar a maquilhagem dos olhos e também para utilizar como tónico, o que é excelente e por fim, mas não é menos importante, tenho aqui este creme hidratante é um Light Moisturizer, é assim um creme mesmo muito levezinho para o dia a dia e eu gosto imenso dele para usar de manhã porque é super prático, vocês aplicam, ele seca muito rápido e assim é muito mais fácil para depois vocês fazerem a vossa maquilhagem a seguir portanto eu tenho adorado este creme e a sério, eu acho que se vocês estão à procura de uma linha que sejam em conta e que tenham benefícios para a vossa pele, apostem nesta linha da Simple ela é super em conta no continente, vocês encontram lá e acho também nos supermercados aliás, eu até já comprei produtos deles em promoção e foi tipo 2,5€, 3€ portanto basta vocês estarem atentos e conseguem ter assim uma rotina de pele em conta e com qualidade a sério, parecem mesmo produtos de farmácia, o que me agrada imenso ainda de skincare eu tenho aqui duas máscaras para partilhar convosco que são estas aqui da L'Oreal Paris eu tenho duas neste caso, uma é exfoliante, alisadora e diz que minimiza os poros que é esta aqui assim mais cor de rosa e tenho outra que é de ação detox e diz que ilumina a pele a minha favorita é esta aqui porque sinto que realmente a pele fica super super limpa e esta eu gosto de utilizar mais aqui na região dos poros porque ela dava-se um género de uma exfoliação e eu gosto muito de utilizar portanto eu vou variando e muitas vezes eu até misturo as duas no meu rosto fica assim uma coisa até engraçada mas é, adoro estas máscaras, elas têm um preço até bastante acessível elas duram dos 10€ mas têm bastante produto e duram muito tempo porque vocês não estão sempre a usar todos os dias, não é? por isso é, que por acaso quem me ofereceu isto foi o meu namorado e eu fiquei super feliz porque ele sabia que eu queria testar por isso é, eu recomendo muito e se vocês estiverem interessadas vocês podem também encontrar em supermercados passando então a maquiagem, eu tenho aqui 4 portinhos para vos mostrar vou começar por uma base e eu quero mesmo, mesmo falar desta base porque eu tenho muita pena que ela não seja muito falada aqui no Youtube pelo menos eu nunca vi muita gente a falar dela e esta base que eu estou a falar é da Maybelline e é a Finitone e esta é a específica que diz Hydrating Tone on Tone Foundation e diz que deixa tipo uma radiência natural e ela é assim e eu juro-os, é a minha base favorita de supermercado de sempre eu adoro esta base acho que ela tem uma cobertura lindíssima fica super bonita na pele adoro a textura dela tem uma textura mesmo fina vocês quando aplicam parecem aplicar um creme estão a ver? tipo, mesmo assim nem parece um creme parece tipo assim uma coisa, uma camada de tecido fininha na vossa pele ela depois espalhada fica linda dura o dia inteiro eu juro-os, é mesmo a melhor base de supermercado para mim se vocês estiverem então à procura de uma base eu juro-os, recomendo-vos esta esta é espetacular não sei a nível de tons se temos muitos tons aqui em Portugal porque infelizmente eu não encontro isto na Primor nem na Maquilal e eu só encontro mesmo aqui nos supermercados mas o tom que eu utilizo funciona super bem para mim que é o Creamy Beige e é o número 14 para caso vocês queiram saber a sério, eu adoro esta base e se vocês ainda não conhecem juro-os, experimentem porque acho que vocês vão amar mesmo depois do blush eu tenho utilizado imenso este aqui da Tarte que eu tenho que é o Genius eu juro-os, esta cor é tipo linda eu já vos mostrei também no meu wall de maquiagem para quem não viu este vídeo deixe aqui linkado em baixo mas, já eu tenho adorado este blush porque ele tem assim um tom perfeito e dá com qualquer tipo de maquiagem ele é tipo assim um rosa mauve estão a ver e ele combina com tudo é pá, fica mesmo lindo nas bochechas por acaso não pensei que ia gostar assim tanto dele porque normalmente gosto mais de um tom mais apesegado arrosado e ele não é pá ele fica mesmo lindo e tem uma textura magnífica ele se senta super bem na pele esfuma que é uma maravilha a sério foi das melhores compras que eu fiz a nível maquiagem eu tenho amado mesmo e recomendo se vocês tiverem curiosidade em testar podem encontrar na KVC UK eu deixo aqui o link em baixo também da Tarte eu não podia deixar de falar aqui da minha querida Tarte Letting Bloom a paleta da Tarte de olhos tem sido tipo a minha companheira nos últimos tempos eu não sei já há quanto tempo é que eu comprei se calhar há um mês e meio dois mas a sério tem sido tipo a minha companheira eu amo, amo, amo esta paleta acho que é quase a minha favorita de tipo de neutros porque vocês aqui conseguem fazer todos os looks possíveis assim para o dia a dia mesmo para sair é a paleta perfeita para viajar também porque ela é compacta e a sério tem tons lindos os meus favoritos no momento são este aqui que é o Sweetheart que é assim tipo um tom de transição que nem é bem castanha mas tem um som de tolozinha rosado mas não muito e fica limpo para somar ela soma que é uma maravilha e adoro também esta aqui que é a Firecracker que é assim mais um bronze também gosto muito aqui da Funny Girl a sério eu tenho amado esta paleta e se vocês realmente estiver interessados eu deixo aqui também o link em baixo vocês podem encontrá-la na KVC UK ok? portanto KVC UK ok? portanto já passem por lá se vocês estiverem interessadas e os foi a melhor compra do que eu fiz de maquiagem assim das melhores mesmo adoro mesmo e por fim mas não menos importante eu quero-vos mostrar então aquilo que eu estou mais parva neste momento porque eu acabei mesmo de testar mas isto é um favorito gente porque eu estou mesmo in love é o lápis daqui que este é o 301 e é o no tom nude eu juro eu testei isto agora mesmo antes de vir filmar este vídeo que eu estou a usar e quando estava a aplicar ao espelho eu comecei a olhar e eu oh meu Deus este nude é perfeito ele desliza aquela maravilha tem um toque assim acetinado os lábios parecem que ficam mais grossos eu não sei explicar eu estou mesmo parva acho que é um produto de lábios favorito sempre a sério eu tenho mesmo de dizer isto e isto é um bocado até arriscado demais mas eu juro já estou parva com estes lábios e eu assim que for a Lisboa vou comprar mais 2 ou 3 de backup porque eu sei que eu vou usar isto imenso mas já ele é lindo e o packaging destes lábios eu acho que é uma coisa assim perfeita faz-me lembrar o do Charlotte Tilbury e a sério se vocês quiserem mesmo experimentar custa 4,95€ super em conta e vale mesmo a pena gente ele é lindo e pronto malta foi este o vídeo espero muito que vocês tenham gostado digam-me aí em baixo qual é que foi o vosso produto favorito e caso vocês já tenham gostado algum destes também digam-me aí em baixo ou aqueles que vocês gostavam de testar portanto partilhem aí as vossas opiniões comigo espero mesmo que vocês tenham gostado deste vídeo e que estejam a gostar então desta série deixem o vosso gosto aí em baixo para ficar contente ok e para perceber que vocês estão a gostar e é isso malta não sei se este vídeo vai ser o último acho que este ainda não é o último portanto acho que ainda nos vemos amanhã por isso muitos beijinhos e até ao próximo vídeo tchau